Equestria Girls, somos Equestria Girls e vamos cantar Que a magia da amizade sempre vai brilhar Nós temos a música que faz mexer e temos o som que faz tremer Você pode fazer seu mundo mais musical com o novo palco pop E as bonecas Equestria Girls que arrasam, da Hasbro!